O aumento da concentração da propriedade, o aumento sem limite do uso de agrotóxicos. Então, isso é importante que tem que se dizer e se discutir. Que nós hoje, o Brasil é um dos maiores consumidores de veneno e o Rio Grande do Sul se consome em média acima do que o Brasil consome. Então, hoje nós temos que viver num momento que nunca se poluiu tanto como se polui agora. E do que eu estou falando? É da poluição não apenas do alimento, mas é da água, é do ar, é das riquezas naturais, é do meio ambiente como um todo. E isso tem gerado sérios problemas de saúde e é só a gente olhar com mais calma, e o professor com certeza isso as pesquisas indicam e todo mundo sabe, que tem uma preocupação cada vez mais com alimentos, mas não é só o alimento, mas é o alimento de qualidade. Então, nós, uma das linhas que nós vamos, então, discutir no nosso congresso é que a gente, a partir de agora, tem que democratizar a terra. Mas para quê? Para produzir alimento. Mas com que qualidade esse alimento tem que chegar no consumidor? É isso que é a discussão que nós vamos fazer no nosso congresso. E essa tem que ser uma das bandeiras que nós vamos levantar para os próximos períodos. é a produção de alimento, de qualidade, que preserva o meio ambiente, que gera renda, que distribui riqueza e que proporciona para o consumidor na cidade um alimento de qualidade. Então, é isso que nós vamos fazer a discussão no nosso congresso. A outra questão é que nós não temos que abrir mão de continuar fazendo as denúncias. Afinal das contas, você passou o governo, você passou gerações e a concentração da terra continua intacta. Nenhum desses governos pós-ditadura até hoje se mexeu na estrutura agrária. Você tomou medidas paliativas, uns governos mais, outros menos. Mas nenhum governo mexeu na estrutura agrária. Que nós continuamos com alguns, com milhões e milhares de hectares de terra concentrados na mão de poucos, enquanto que por outro lado tem milhares e milhões de camponeses e camponesas que querem permanecer no campo, que querem continuar produzindo alimento, que querem preservar o meio ambiente, que querem criar a sua família lá no meio rural e que não tem acesso à terra. Como é que funciona dentro do movimento, Emerson? Eu acho que essa é uma dúvida de muita gente que desconhece a história do MST. Vocês buscam a profissionalização, o aprimoramento das culturas que vocês cultivam, da produção? Eu, no debate anterior, eu queria só lhe soltar e dar um exemplo. Os assentamentos aqui, com mais dificuldade, com mais distante que sejam, que com menos infra e estrutura produtiva tenham, eles são mais produtivos do que antes de fazer o assentamento. Eu não estou aqui. Porque, na verdade, essas áreas eram áreas muito improdutivas. Então, no momento que a gente pega uma área de um latifundiário, que produz um determinado grão, uma determinada cultura, você distribui essa área, por um determinado número de famílias, e depois você compara, só do ponto de vista produtivo. Eu não estou aqui discutindo do ponto de vista social, ambiental. Só do ponto de vista produtivo. O que se produzia antes e o que se produz agora, os assentamentos são muito mais produtivos do que antes. Eu acho que o que o Emerson está dizendo é um dado importantíssimo, porque o modelo de reforma agrária que nós temos, ele cria diversidade. Enquanto que o modelo de agricultura dominante cria a unicidade, ou seja, a monocultura, que diminui a diversidade. Quero que o senhor fale do bloco anterior. Exatamente. De fato, nós estamos andando na agricultura por um caminho que tem que ligar não só a luz amarela, mas já a luz vermelha. Porque é um modelo que exige cada vez mais investimento, cada vez maiores máquinas, cada vez melhor, uma genética mais aperfeiçoada, seja de plantas, seja de animais. Ou seja, nós vamos chegar em algum momento que isso vai se estancar e aí começa o processo de regressão. Sem contar o uso do veneno. Principalmente o uso do veneno, que não há um controle. Tem venenos que são vendidos e usados livremente. e que nós estamos vendo, eu acho que tem relação, o aumento de doenças que são oriundas dos alimentos, como câncer e outras doenças que nós estamos percebendo um aumento real. Ou seja, me parece que o que o Ernest está trazendo, e espero que o Congresso do MST avance nisso, é pensar a reforma agrária pelo uso da terra, e não só pela expansão do número de assentados. Qual é o uso que nós estamos dando? Quem está se beneficiando com esse uso da terra? Que tipo de tecnologias nós vamos empregar e priorizar? E além disso, entra a justiça social, etc. Então, me parece que discutir o modelo tecnológico, discutir o equilíbrio ambiental, que em geral os assentados, alguns até às vezes se desviam um pouco, mas, de maneira geral, gera uma diversidade ambiental que reequilibra, que repovoa determinados espaços físicos de seres que já tinham desaparecido. E quem agradece isso é a terra e a sociedade. Para nós avançarmos nesse processo, professor Rivaldo, a reforma agrária também exige uma reforma política profunda? Eu não sei se ela gera reforma política. Reforma agrária significa a democratização tanto do acesso à terra como do acesso a recursos. O recurso natural, mas também recursos financeiros. Isso significa fortalecer uma determinada concepção de vida, de sociedade, de modo de produção. Fortalecer esse conjunto de situações significa também negar o que o Emerson falava, uma contradição, significa negar outros modelos que se orientam por posturas que nós já sabemos estão sendo criticadas no mundo inteiro. Ou seja, o capitalismo vai continuar existindo, ele é forte, vai continuar, mas nós temos que, pelo menos, propor mudanças no sentido de correções, que aos poucos possamos vislumbrar um outro tipo de, uma outra maneira de a gente poder viver. Para a gente encerrar nossa discussão, quais seriam os principais desafios do movimento a partir de agora, Emerson? Nós vamos continuar fazendo a luta pela terra, pela democratização da terra. A gente acha que isso é estruturante para o desenvolvimento da sociedade e para a construção da cidadania. É uma frente que nós vamos reafirmar no nosso sexto congresso. Por outro lado, nós temos um grande desafio que é organizar a produção dos assentamentos já conquistados. Então, organizar a produção, discutir a questão do modelo, organizar a comercialização, ampliar essa questão da formação técnica. Então, hoje, nós temos muitos filhos de assentados estudando em muitas diversas áreas. Então, queremos ampliar essa questão da formação, queremos ampliar a questão dos cursos, principalmente em agroecologia. Queremos ampliar essa questão das nossas experiências, que hoje tem o Arroz, temos a Bionatur e outras áreas da produção agroecológica. E também queremos ampliar, e vamos fazer a discussão no nosso sexto congresso, a organização das mulheres e da juventude. Nós temos uma preocupação, a gente está sentindo isso também, e nós concordemos que não é apenas a juventude dos assentamentos que estão saindo, mas a juventude está saindo do meio rural como um todo. Nós vamos, então, também fazer uma reflexão, como é que a gente faz, gera condições, gera arenda, emprego, trabalho, para que a juventude possa estudar, mas voltar para os nossos assentamentos. Então, nós temos consciência desses desafios, mas nós temos a certeza de que, pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, por esse acúmulo desses 30 anos, nós não temos dúvida que nos próximos anos nós vamos continuar fazendo a luta, continuar com novos assentamentos, organizando os que temos e buscar novos assentamentos. Professor, rapidamente, a opinião de vocês dois também, os próximos desafios, professor. Da luta pela terra? Da luta pela terra. Eu vejo que essa ampliação das razões para a reforma agrária é muito importante, incluir toda a questão ambiental, incluir o processo tecnológico, ou seja, o modelo tecnológico, que nunca foi discutido com seriedade, do ponto de vista de um assentado que recebe recursos públicos para ser assentado, ele não pode usar uma tecnologia, um modelo de produção que se vê não adequado a essa sociedade. Então, há alguns desafios nessa perspectiva, e me parece que repensar a possibilidade de ampliar a articulação com base em argumentos, com base em uma análise de perspectiva futura da sociedade, para retomar a luta pela reforma agrária, que é muito mais importante do que apenas um movimento, ou seja, o MST é um movimento, sem dúvida nenhuma, hegemônico, mas há outros e há muitíssimas instituições dispostas a se engajarem nesse processo. Roberto. Bom, eu acho que o desafio, ele passa por essa questão produtiva dos projetos de assentamento, acho que a gente tem sinais interessantes nesses últimos tempos, de que é possível se fazer diferente, se fazer com diversidade, se produzir com qualidade, porque quando a gente está falando em reforma agrária, a gente está falando no modelo contra-hegemônico, o capital, o agronegócio, se organizou, se modernizou, se articulou, por dentro do governo, nos mercados, então, acho que é um desafio de a gente ter na reforma agrária esse modelo de resistência com relação à produção. Mas também, não sei se ainda dá tempo, mas eu acho que nós temos também que evoluir em uma nova forma de luta pela terra, acho que o acampamento de agricultores sem terra, como nasceu o movimento há 30 anos atrás, eu acho que de fato esse momento, de certa forma, já passou, eu acho que seria submeter pessoas, famílias, a uma condição sub-humana, para que isso resultasse em reforma agrária, acho que a gente poderia avançar também em uma nova forma de luta dos movimentos sociais para reivindicar a terra. Tá certo, obrigado. Vamos agora às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira é da coleção Núcleos de Estudos Agrários, que tem várias publicações sobre a reforma agrária, e um deles é Lutas Camponesas Contemporâneas. O que trata essa obra, Roberto? Bom, o NEAD, eu queria chamar mais atenção para o NEAD, que é quem tem uma série de publicações, o NEAD é um núcleo de estudos agrários e desenvolvimento rural ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, então esse trata de um acervo de artigos, sobre as atuais disputas de agricultores no dia a dia. Então, a atualidade dessa questão. Para quem quiser conferir algumas dessas obras da coleção Núcleos de Estudos Agrários, o site vai estar disponível na página do Mobiliza no Facebook. Já a dica do Emerson é Brava Gente, a Trajetória do MST e Luta pela Terra no Brasil. O que trata essa obra, Emerson? Todas as formas de organização, a história da luta, a concentração, e é importante também do ponto de vista da gente poder conhecer um pouco a história e poder também conhecer um pouco as dificuldades que essa luta tem enfrentado até hoje. Já a dica do professor Ivalda, a história da luta pela terra e o MST. É importante isso que nós debatemos hoje, retomar essa discussão. Ela é um processo, representa um processo longo, uma caminhada que tem dezenas de anos, para não dizer mais de um século, e permanece como um tema de atualidade, sim. Já a dica de filme do Roberto é Cabra Marcado para Morrer. Pois é, esse filme, ele apareceu na mídia, infelizmente, por o cineasta, documentarista Eduardo Coutinho, que faleceu nesse domingo. E ele trata das línguas camponesas que surgiram no Nordeste, já desde 1950. Então, o filme conta a história de uma liderança camponesa que foi assassinada em 1962. O filme, em 64, ele é interrompido, por conta da ditadura militar, ele é retomado 15, 16 anos depois. Bom, ele é lançado depois, em 1984. Eu acho que, até pela memória do cineasta, documentarista Eduardo Coutinho, Vale a pena rever. Vale a pena rever. E conta a história aqui, anterior a isso que nós conversamos aí, dos movimentos sociais mais recentes, como a MST de 30 anos. Isso é mais antigo de uma organização... Os precursores da luta atual. Já as dicas do Emerson, é Terra para a Rose e o Sonho de Rose. É um filme que trata a história da Rose, da Fazenda Noni, e da importância que ela teve e que a importância que o acampamento da Fazenda Noni teve na retomada da luta pela terra. Já a dica do professor Ivaldo é o documentário Fazenda Sarandi. O Fazenda Sarandi remonta ao final dos anos 70, na expansão da soja, principalmente, e relata o que estava acontecendo naquele momento, que dá origem às atuais organizações, inclusive à luta não só pela terra, como todo o processo de enfrentamento pelo modelo agrícola. Agricultura familiar, com qualidade, com diversidade, ou uma agricultura monocultora voltada para o capital. É essa questão que está nesse documentário, e é muito bonito. Ótimo, muito obrigada pelas dicas. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição, eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.